Galera mais incrível desse Brasil, seu amigo Juan de volta para conversar hoje sobre transição capilar. Muita gente estava me perguntando, Juan, cadê os vídeos sobre transição capilar? Então, olha a minha história, sério, eu acho surpreendente quando a gente para para sinalizar que, no meu caso, eu fiquei 14 anos mais ou menos alisando o cabelo. Isso mesmo, desde que eu entrei na adolescência, eu estava alisando o cabelo. Naquela época, o que? Relaxamento, depois com o tempo de escova progressivo, porque o efeito é mais natural, danifica menos o cabelo. E esse ano, eu acho que é um ano para mim de muita transformação pessoal, profissional, eu resolvi topar o desafio de ver o meu cabelo natural. Caramba, fazia, como eu acabei de falar, 14 anos que eu não reconhecia meu próprio cabelo. No início, foi meio estranho, assim, porque o cabelo, ele ia ficando ondulado após a escova, mesmo eu tendo escovado, ou seja, alisado e ele ondulava, era um saco. Mas eu queria ficar sem o alisamento da química, né? E aí, eu fui percebendo que o cabelo foi ficando mais grosso, a primeira coisa que eu percebi. A segunda coisa que eu percebi, que levou um tempo para entender, é que meu cabelo tem vários tipos dentro de um só, como é que é isso? Vários formatos de curvatura, então ele não é um cabelo 100% cacheado, aquela onda perfeita, nem um 100% ondulado, aquela onda solta perfeita, agora nenhuma coisa é outra. Ela mistura de tudo isso, com a raiz um pouco lisa, aí vai ondulando e na ponta do fio cacheando. Olha que loucura. No início é estranho, porque eu estava acostumado a ver meu cabelo, a sentir meu cabelo de outra forma e ao mesmo tempo que eu tinha que procurar um corte de cabelo e também uma forma de modelar o cabelo, porque assim, mais que o corte, porque eu dou muitas dicas para vocês sobre corte e isso é tranquilo, porque já que eu dou dicas, eu procuro muita referência, bem fácil deixar cortes que eu me via usando aquele estilo, mas em compensação, como modelar o cabelo cacheado, como modelar o cabelo ondulado que também é cacheado. É diferente, não é um cabelo black power para o crespo, não é um cabelo 100% aqueles casquinhos super bonitos, tipo anjinho. Não é isso. É um cabelo diferente de tudo que eu já tinha conhecimento sobre como estar finalizando esse tipo de cabelo. Aí fui usar o difusor de cabelo, olha que coisa, escuta essa história e clica no gostei para escutar essa história. Quando eu gostei, agora eu te conto essa história. Eu fui usar o difusor, aí todo empolgado, falei agora meu cabelo vai ficar super ondulado, ficar super texturizado, quando eu fui usar o trem lá, galera do céu, o negócio começou a espichar meu cabelo, ficando esticadão, uma coisa super esquisita, o caramba que está acontecendo, deu muito ruim, olha o B.O. Aí eu fui fazer o seguinte, já que o difusor não funciona, vou usar o quê? Babeliss, aquele produto tipo uma chapinha que enrola, aí fui usar o Babeliss que nunca tinha usado na minha vida. Que coisa difícil, meu Deus, como é que as mulheres conseguem? Aliás, você tem que entender que elas conseguem porque o fio dela é maior, meu cabelo é curto. Tipo assim, está chegando aqui até o nariz, esse topete, como ele está ainda natural, eu faço escova e ele parece mais curtinho, mas ele está até aqui. Aí eu parei para pensar, ué, peraí, eu resolvi entrar nessa história de transição capilar para buscar um cabelo natural que não me desse tanto trabalho, assim como estava dando o liso. risco. Mas se eu vou ter o trabalho de modelar, cuidar da mesma forma, a mesma felicidade, inclusive agora buscar novos conhecimentos para saber como modelar, então por enquanto, eu acho que eu não devo permanecer fazendo transição capilar nesse momento agora, porque eu quero praticidade e não mais trabalho. Em outro momento, quem sabe, por que não? Aí eu fiquei refletindo sobre isso e ao mesmo tempo eu não queria desapontar você que está acompanhando essa saga de transição para não parecer que eu desisti da ideia de deixar natural. Não, olha esse vídeo, eu mostrei para você como meu cabelo ficou. Cara, isso é uma coisa assim que eu não sei como explicar. Imagina você, milhares de anos, olha o drama mexicano, mas enfim, 14 anos é mais que metade da minha vida. Usando cabelo liso, aí de repente você deixa natural. É uma experiência de você se reconhecer e falar, poxa, eu não gostei tanto, ou olha, eu acho que eu posso modelar e ficar de tal jeito. Uma experiência pessoal assim que realmente tem um valor muito bacana de autoconhecimento inclusive. Então, galera, eu não quero desanimar você que está na fase de transição capilar, mas eu não me reconheci com o formato de cabelo que eu tenho e acho que eu preciso trabalhar muito na finalização, com babies, inclusive de repente um menor, aprender como usar e ir no profissional que corte cabelo e cuide de cabelo cacheado ou ondulado que é muito difícil de achar. Tem barbeiro que nem sabe fazer escova no cabelo, galera. Quem dirá é cuidar de cabelo cacheado ou ondulado que foge do que vem sendo feito pelos homens já que é alisamento, alisamento, alisamento. Claro que deveria ser ao contrário, porque nosso país é miscigenado. Quantas pessoas em nosso país tem cabelo de todos os tipos, né? É surreal como tem cabelo cacheado ou ondulado, como no meu caso, mas, na prática, as coisas se formaram de outra maneira. Então, quem sabe, em breve a gente vai desconstruindo isso, né, e vai encontrando mais profissionais capacitados para cuidar da gente. Eu creio que, se Deus quiser, minha vida vai estar mais próspera nos próximos meses. Torço por mim. Eu preciso bater algumas metas pessoais, como os 100 mil aqui no YouTube. Preciso muito do seu apoio. Eu trabalho, eu tenho sido árduo para conseguir trazer conteúdos novos para você e nós crescermos juntos, né? Tanto cuidarmos da parte estética, como da parte emocional, mental, tudo junto. Porque eu acho que o propósito, eu acho, não, eu tenho certeza, o propósito do homens que se cuidam do blog, do canal, de todas as redes sociais que eu estou com vocês é levarmos autoestima, não é isso? Conseguirmos nos aceitarmos, reconhecermos os nossos pontos fracos fortes e trabalharmos para evoluirmos nos pontos fracos e nos tornarmos pessoas melhores. Bom, com essa mensagem de injeção de autoestima, eu espero sempre contribuir com você, me despeço falando que bacana que, por mais que eu não tenha conseguido chegar ao resultado de penteado que eu gostaria, agora eu tenho certeza que quando eu vou tentar novamente deixar meu cabelo natural, com formato ondulado cacheado, vai ser muito mais fácil e o ponto de partida será completamente diferente de quando eu tentei fazer isso alguns meses atrás até agora. Espero que você tenha curtido esse vídeo, tá? Não se despede de mim sem deixar o seu gostei, fechou? E eu te vejo no próximo vídeo com mais dicas e quem sabe em breve, muito em breve, voltamos essa saga de transição capilar, tá? Vou deixá-la por aqui que mais pra frente eu retomo ela. Valeu e deixe seu comentário por aqui, tá? Obrigado por assistir sempre. Tchau!